Eu vou chegar aqui para voltar para o palco. Está andando ali? Já está. O senhor está a ter insistido agora de um ano. Na semana passada, a gente já se obriga a Jardimão, a Jardimão, a trabalhar com este projeto de contínua. E esta semana, a traga de álcool, a alagar para a gente... Ias em uma cara alagada? Não. Como é que é isso? Como é que é que é isso? Não tem nada que trovar O que é que é isso? O que vai ser que... Abalha de uma esquina seria... Uma dose de... ...não... ...sino, todo o país que se ama, ...porque esse tipo de... ...nais, no meio da gente, ...não tinha que aumentar, ...estando por fora, ...neu de Lisboa e a uma espelha. Estão com a gente que é uma esquina, ...verteu, ...é uma espelha de destino, ...não... ...não, 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 . Eu tinha que vir ao sol Eu tinha que vir ao sol Deve me lembrar Não há alguma coisa das faixas numa Há aqui uma, se parece A gente vai me matar isto Falta mais uma flechada Outra Não sou o que mais Falta mais uma flechada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Peguei Agora 4 mil Pô Ai 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 Se tu não faz Pai Ai Não tenho ouro Oh Está bem Também não O que é que não se tem lá Não tenho lá Eu estava com 700gr atrás Eu tinha as boas 9 mil Bom, então. Eu acho que não está aqui um gás, né? É que tu queres? É que tu queres? É que tu queres? A gente vai ter que ir atrás de baixo para os outros pontos, para os outros, para os outros, para os outros, para os outros. A CIDADE NO BRASIL 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 que está a botar desde os provascentes até para nós. Este homem teria... É burro. É para os gais. Fico lá rabino. O Alex está a sorrir. Olha, os gais vêm aí. Cura-te, Alex. Vamos a curar. Já tem. Estão os outros lá em baixo. É melhor matar já este. Quanto antes. Estou morto? Não. Falta um. Estou aqui a gente. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Está morto. Estou morto. Estou morto. Vamos! É isso aí! Eu vou ver isso, rapaz! Olha! É sério, rapaz! Toma! 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 Tu rives todos, Alex! Toma lá também! Tu acha que eu chego toda? A sério, rapaz! Caraca! Onde é que tu queres ter, Alex? Ah, então fui para o seco, né? Queres que eu vá onde? Vente, vente, vente! Ui, tenho aí galhos! A sério! A sério, para ver reparar-te! Eu nunca mais mato ninguém, caralho! Eu vou... Se tu falasse, tinhas dito que eu tinha peixe, senão... Eu vou atirá-la de peixe! Não era preciso atirar da granada! Eu atirei a granada para vir para o seco, tem culpa que partiste a parede! Vou atirar-te a granada para o mochão, por onde eu estava! Como é que tu tinhas partido a parede de mim? Calma! Eu vou lá curar-te! Eu ainda tenho tudo aqui! Ah, não, 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 não... Podia ter feito uma parede também, não me interessa... Vai lá buscar as tuas coisas, Alex! Ok! 3, 3, 3! Atenção que eu tenho que me curar ainda! Estou a 90! Estou a 90! Ui! Tem aqui o cofre! Não consigo ver o resto! 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 Mas não consigo ver o resto! Mas não consigo ver o resto! Alex, entra na boxe e anda a buscar o material! Temos aqui balas! Ela está aberta! Ensina! Você tem as armas todas, Alex? Alô, Alex? Tenho, tenho, falo muito alto Dá um nó que eles estão um coisado, os últimos, vamos, vamos Vamos, João Assim, daquele lado Ih, Jesus, onde é que eles estão? É, é aquela fight ali, Alex Vamos lá, antes que eles fiquem a sair Antes que eles matem o último gajo Olha, mas está um gajo no Storm Não vamos para ali, põe não, esperamos por eles Nós temos que matar eles que estão em baixo, é que ele é sozinho, que subiu Ele está aqui Seu anti-15, neste aqui de baixo O gajo é de desenho Alex está lá em baixo Não, não vamos descer Alex está lá em baixo Está a disparar para mim? Alguém? Nossa senhora É, por enquanto, a disabled Ele não tem medo de avançar os motos que vocês foram A gente não tem medo de agarrar a sua Ele não tem medo de agarrar a sua GG GG